Já conseguimos fazer vacinas para diversas doenças causadas por vírus, como a febre amarela, a hepatite B e o sarampo. Por que então não temos uma vacina contra o HIV? Acredita-se que o HIV tenha se originado em primatas não humanos na África Centro-Ocidental e que foi transferido para humanos por volta de 1900. Caçadores de chimpanzés e outros macacos podem ter sido os primeiros humanos a contrair o vírus. E casos de AIDS podem ter aparecido pela primeira vez em 1930 na África, mas por serem raros e os sintomas diferirem entre pessoas, demorou bastante tempo para que o HIV fosse identificado. O vírus da imunodeficiência humana é um retrovírus, e isso significa que seu material genético é o RNA. O vírus infecta os glóbulos brancos do sistema imune, principalmente os linfócitos T, que ajudam no combate às doenças. Ao infectar esses linfócitos, o vírus transforma o seu RNA em DNA e incorpora esse DNA viral no genoma das células humanas. Assim a célula passa a fazer cópias do vírus dentro dela. Essa infecção leva a um aumento no número de vírus e uma diminuição na quantidade dos linfócitos. Quando o número de linfócitos T cai demais, a imunidade é perdida e o organismo se torna cada vez mais suscetível a outras infecções, levando ao desenvolvimento da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Mas e a vacina? O papel das vacinas é alertar o sistema imune e produzir anticorpos. Esses anticorpos são as nossas armas contra a doença e a sua produção é algo que acontece naturalmente no organismo, quando o sistema imunológico é estimulado, seja pela presença do vírus da doença ou pela versão mais fraca encontrada na vacina. Por isso, a vacina é um modo de deixar nosso sistema imune preparado para quando entrarmos em contato com a doença. Mas o HIV é um vírus que muda o tempo todo, e as vacinas são feitas de forma específica. Essas modificações do HIV acontecem nas glicoproteínas, que são moléculas que ficam na superfície do vírus e são compostas por proteínas e carboidratos. Uma dessas moléculas é a GP120. Ela contém 5 regiões variáveis, que sofrem mutações, e 5 regiões conservadas, que não sofrem mutações e mantêm a arquitetura e a funcionalidade da proteína. O vírus precisa dessas regiões conservadas da GP120 para infectar as células hospedeira e se multiplicar. Mas as regiões variáveis são mais problemáticas. São elas que ficam expostas na superfície e sofrem mutações que vão gerar bastante variabilidade ao vírus. Além disso, os carboidratos também ajudam a mascarar a superfície da proteína. Se as glicoproteínas mudam, o nosso sistema imunológico não consegue mais reconhecê-las porque ele foi treinado a partir da vacina para o vírus com aquela roupagem anterior. Assim, o novo vírus, coberto pela nova versão das glicoproteínas, se esconde da ação do sistema imune e consegue atacar as células. As vacinas contra HIV testadas até agora não levaram a produção de anticorpos amplamente neutralizantes, ou seja, elas não conseguem nos deixar 100% imunes. Mas mesmo assim, estudos continuam sendo feitos para encontrar um modo de identificar o vírus, mesmo ele mudando o tempo todo. Estudos clínicos em humanos utilizando possíveis vacinas estão acontecendo, mas só teremos uma resposta daqui a alguns anos. Enquanto isso, outras estratégias interessantes estão sendo criadas. Já que não conseguimos induzir a produção de bons anticorpos através da vacina, que tal desenvolvermos esses anticorpos amplamente neutralizantes fora do corpo? Você confere mais sobre essa estratégia no próximo vídeo sobre HIV. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima!